Graças e dor, meu Senhor, pela alegria e por Seu amor. Graças e dor, pela esperança que eu tenho da salvação. E também pela paz e perdão, e também pela paz e perdão. Graças e dor, meu Senhor, por ter derramado o Seu sangue na cruz. Na cruz do calvado, para nos salvar. Na cruz do calvado, para nos salvar. Por amor, agradeço, Senhor, pela salvação, pela paz e perdão. Meu Senhor, nos conserter, por amor, o Seu sangue derramou. Por amor, o Seu sangue derramou. Na cruz do calvado, para nos salvar. Graças e dor, meu Senhor, por ter derramado o Seu sangue na cruz. Na cruz do calvado, para nos salvar. Na cruz do calvado, para nos salvar. A cruz do calvado, para nos salvar. Por amor, o Seu sangue, por amor, o Seu sangue na cruz. Na cruz do calvado, para nos salvar. Na cruz do calvado, para nos salvar. Agradecer, meu irmão, agradeço a Deus. Aleluia, agradecer a Deus. Aleluia. Vamos agradecer, aleluia. Santo nome, o Senhor da glória, graças a Deus, meu Senhor. Graças a Deus, meu Senhor. Por amor, o Seu sangue na cruz do calvado, para nos salvar. Na cruz do calvado, para nos salvar. Aleluia, Jesus, Deus. Santo nome, Deus. Segunda glória. Aleluia, Jesus.